Música O Tribunal de Contas dos Municípios está participando do movimento Outubro Rosa, mesa em que são desenvolvidas campanhas e realizados exames de câncer de mama e colo uterine em todo o mundo. Uma palestra foi ministrada pela médica Rosemar Macedo de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Goiás. Com o tema, é possível evitar o câncer de mama? Rosemar destacou a importância da prevenção nos índices de cura da doença, que chegam a 95% quando detectada no início. Câncer de mama é uma doença que tem uma alta prevalência, nós temos mais de 57 mil novos casos de câncer de mama, provavelmente até o final do ano de 2017. Em Goiás nós temos um caso para cada 16 a 18 mulheres, e infelizmente ainda uma grande quantidade dessas mulheres chegando para a gente com diagnóstico avançado. Então todas as parcerias são extremamente bem-vindas para que a gente possa divulgar a importância dessa doença, principalmente do diagnóstico precoce, uma vez que tendo um diagnóstico precoce é perfeitamente possível que essa mulher fique curada. Todos sabemos que o câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata as mulheres. O outubro virou a campanha, e o TCM Aderir está realmente antenado com o que se passa no momento, na saúde e da mulher. É uma necessidade grande que se tem de ter instrução e orientação a respeito do câncer de mama, para que se possa prevenir. E ela trouxe para nós os caminhos para essa prevenção, de forma que foi muito proveitosa a palestra, todos gostaram, foi um momento descontraído e de informação.